Música Gente, essa é a minha primeira vez que eu vou no vlog Então provavelmente vai ser uma coisa não do jeito que eu queria Porque não sei, não sei gravar vlog Mas eu vou tentar mostrar tudo possível pra vocês E aqui tá um barulho muito grande E quando eu chegar lá eu falo mais Porque eu quero falar, eu quero falar Onde quer que eu vá eu sempre aproveito o tempo que eu fico no meu carro Pra praticar coreano Assim, muito estudiosa E dessa vez eu levei esse caderno que é de diálogo E o outro que é de vocabulário Ou seja, os dois importantes que eu acho muito importantes e que me ajudam bastante Música 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 Agora o que eu tô fazendo com óculos pra ir pra água? Não sei Música 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 Tô indo de novo, porque sim? Eu não sei, eu percebi que pra eu gravar o vlog eu tenho que falar alguma coisa E aí eu tenho que conversar com vocês, só que daí tipo... Não sei, nunca fiz isso Queria dizer que... Olha essa espinha, tá Queria dizer que agora como tá sol, eu não curto muito sol E antes tava chovendo, chovendo e mar Pra mim isso aí é tudo, entendeu? Isso aí é o perfil Isso aí é o que eu gosto Mas infelizmente vamos de tomar sol Oi, queria dizer que... Eu queria conversar com vocês, mas eu tô me sentindo tão estranha e tão tipo assim... Feliz Eu acabei de perceber que meu vlog é bem melhor no caso eu apenas mostrando o que eu estou fazendo do que eu falando Porque eu não tenho assunto Enfim, pombos Dá tchauzinho Porra Tá, galera Desculpa Música 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 Tchau.